Bom dia a todos. Nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne às 10 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto, com o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa. À tarde, às 15 horas, a presidenta vai receber a presidenta do Magazine Luiza, a empresária Luiza Trajano. E hoje de manhã, no Rio de Janeiro, o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, e a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, lançam o BNDES Restauração Ecológica. Pelo programa, o Banco de Desenvolvimento vai apoiar financeiramente, com recursos não reembolsáveis, a recuperação da vegetação nativa brasileira em todos os biomas. Daniela Almeida, direto do Planalto. 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 O que é isso?